Gravando mais um sucesso pra galera curtir se apaixonar, esse é o Adécio Bandeirão, ao vivo, olha você, vamos nessa! Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado e tão inocente E já foi doente naquela mulher, disse que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é Isso é meu único aviso, se ela quis ficar com ti, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela E promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela E foi bom ou triste, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Tu sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher, disse que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é Isso é meu único aviso, se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela E promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela E foi bom ou triste, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela E promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela E foi bom ou triste, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Amor, tenho uma coisa pra te contar O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar O pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade As bocas juntas e o calor O nosso lugarzinho de amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos Minhas mãos estão com o inchando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mas mesmo assim eu te quero, te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto, tão perto o coração O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar O pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor O nosso lugarzinho de amor Já é tarde Tá frio É noite É noite Eu sozinho Minhas mãos estão com o inchando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos bem perto, bem perto Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mas mesmo assim eu te espero, te quero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos bem perto, bem perto Coração O que temos pra hoje é saudade Já não sei se é amor O que sinto no meu coração Eu só sei que esse amor Me envolve e não sei dizer não Se eu te olho pintar um desejo No doce gosto do seu beijo Me acalma quando você vem me tocar Chega perto Chega perto Minha cabeça gira Sua voz É uma poesia Um beijo Pra fazer meu mundo parar De te amar Eu estou enamorado por ti E não sei Se eu te olho pintar um desejo No doce gosto do seu beijo Me acalma quando você vem me tocar Quando você vem me tocar Chega perto Chega perto Minha cabeça gira Sua voz É uma poesia Um beijo Pra fazer meu mundo parar De te amar De te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que vem daqui de dentro Eu vou descer no sentimento Eu só sei te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que vem daqui de dentro Eu vou descer no sentimento Eu só sei te amar Eu só sei te amar Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, cujo viágio no tempo, me submetendo E por você, meu mundo gira em preto e branco e colorido E sem você, eu saio do presente No passado e pro futuro, e sou perdido Por você, eu monto o jeito de viver Vou ouvir vinil, em vez de ouvir ceder Por você, eu deixo a badalação Faço serenata, voz de violão Largo essa cidade pra morar no campo Faço penitência, troco até de sã Por você, cancelo a reunião E o meu compromisso é com seu coração Faço espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vídeo me espera Que eu tô chegando, tô levando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você Por você, eu monto o jeito de viver Vou ouvir vinil, em vez de ouvir ceder Por você, eu deixo a badalação Faço serenata, voz de violão Largo essa cidade pra morar no campo Faço penitência, troco até de sã Por você, cancelo a reunião E o meu compromisso é com seu coração Faço espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vídeo me espera Que eu tô chegando, tô levando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você Por você Por você E a gente grava mais um sucesso pra galera curtir Ao vivo Não dá Com voz de sono Foi bom se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui E eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora em um hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingos de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã E tá Com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui E eu Nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Nem causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora em um hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã E dar com voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Eu 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 Domingo de manhã Eu 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 And time goes by So lonely And time can be so much higher I need your love Cause I need your love Cause be your love Lord, I will shine To the sea To the sea Don't open up Wait for me I'll be home Wait for me Wait for me Johnny Open up Wait for me Oh, my love My darling I'm going to And go To the night And time goes by So lonely And time can be so much higher And time can be so much higher Oh, I need your love Oh, I need your love Here sentado nessa mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todo o nosso plano O nosso filho O nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De corpo sempre cheio Coração vazio Estou me tornando Estou me tornando O cara solitário E frio Faz ser difícil Eu me apaixonar De novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De como sempre cheio e o coração vazio Vou me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De como sempre cheio e o coração vazio Vou me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Até você voltar Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Por favor Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora A Malasia está lá fora Porque o homem não chora Simbora E essa é pra galera que tá curtindo Apaixonar Você foi a culpa Você foi a culpa A culpa desse amor Se acabar Você foi a culpa desse amor Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A Malasia está lá fora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora a Malasia está lá fora Porque o homem não chora E essa é pra galera curtir Isso é ao vivo Vamos lançar Amar como eu te amo É complicar Querer como eu te quero É um pecado Olha como eu te olho É proibido Te ver e não te ter É um castigo Não sei o que fazer Pra você me notar Te dou o sol da minha vida Pra você brilhar Eu posso ser seu anjo O que você quiser Até trazer a lua aos seus vés Eu só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada não Amar como eu te amo É complicado Querer como eu te quero É um pecado Olha como eu te olho É proibido Te ver e não te ter É um castigo Não sei o que fazer Pra você me notar Te dou o sol da minha vida Pra você brilhar Eu posso ser seu anjo O que você quiser E até trazer a lua aos seus vés Eu só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo Eu só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo Canta para acalmar seus medos Canta para acalmar seus medos Canta para acalmar seus medos Eu só quero te dar um beijo Canta para acalmar seus medos 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 Não chore mais, sorri amor, eu trouxe o fim da sua dor, não chore nunca mais amor. Eu sou o sol, secando a chuva do seu olhar, sou eu quem cuida, eu te peço por favor, não chore nunca mais amor. Oh, 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 a sua insegurança não me leva a nada, eu quero ser teu homem e te fazer amar, eu quero amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua segurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Eu quero amar você até você se amar E me amar Calma Eu disse vem, aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalhei pelo mundo e se vire pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar Meu carro é rebaixado, as minas viram pra entrar Elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem, ai que delícia, que gordinho cheiroso E nessa eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos Assim eu tô causando, assim eu tô podendo Vem beber o uísque, vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari e depois de Mustang Usador de cabana, Lacoste e Armani Que a mulherada chega e é só pegar e tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome E enche o copo de uísque Agora vire e tome E tome, 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 enche o copo de uísque, agora vire e tome E tome, 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 enche o copo de uísque, agora vire e tome E tome, 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 enche o copo de uísque E a rocha E eu disse vem, aqui tá tudo bem, eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Foi, foi dinheiro, foi feito pra gastar, espalhei pelo mundo que se vire pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar, meu carro é rebaixado, as mina piram pra entrar Elas me abraçam, o meu pescoço, e diz ai que delícia, que gordinho cheiroso E nessa eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos, assim eu vou causando, assim eu tô podendo Vem beber o uísque, vem ver como rico vivo, vem andar de Ferrari, e depois de Mustang Usador de cabana, Lagos e Armani, que a mulherada chega, e é só pegar e tome Tome, 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 enche o copo de uísque Agora vira e tome, e tome, 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 enche o copo de uísque Agora vira e tome, e tome, 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 enche o copo de uísque Agora vira e tome, e tome, 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 enche o copo de uísque Agora vira e tome, e tome, 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 enche o copo de uísque Sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso, um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso Eu não sou fiboi, mas tô na moda A mulherada gosta, da mulherada gosta do papai Eu não sou fiboi, mas tô na moda A mulherada gosta, da mulherada gosta do papai Sou gordo e sou gostoso, sou o peito paredão Uso boné da John John, copo do uísque na mão Invejosos passa mal, porque minha vida é assim Não frequento a academia, mas as gata pirem Sou gordinho gostoso, gordinho gostoso Eu não sou fiboi, mas tô na moda A mulherada gosta, da mulherada gosta do papai Eu não sou fiboi, mas tô na moda A mulherada gosta, da mulherada gosta do papai Sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso Um gordinho gostoso Era um gordinho gostoso, tô gostoso Eu não sou fiboi, mas tô na moda A mulherada gosta, da mulherada gosta do papai Eu não sou fiboi, mas tô na moda A mulherada gosta, da mulherada gosta do papai Sou gordo e sou gostoso, sou o rei do paredão Uso o boné da John John, copo do uísque na mão Invejosos passa mal, porque minha vida é assim Não frequento a academia, mas as gata pirem Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou gordinho gostoso Bem gostoso Gordinho gostoso Sou gordinho gostoso Gostoso Gordinho gostoso Sou gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Transcrição e Legendas Pedro Negri